Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Brenda Muniz, você está no canal Sacha Langea Laço, seja muito bem-vindo aqui no meu cantinho. Aproveita, já se inscreve e ativa o sininho aí das notificações para vocês não perderem nada. O passo a passo de hoje é um laço lindo, 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 lindo. Olha que fofura, gente, laço estilo Diva 2, tá? Ele é bem parecido mesmo com 1, só vai mudar aqui em cima na hora da gente montar o laço, tá? Eu vi no canal da Fernanda Apólito, minha colega de profissão, mas eu mudei as medidas, tá? Então, eu adaptei a medida para as medidas, porque o laço, o resultado final do laço, o tamanho final do laço, seja um tamanho que eu mais vendo aqui no ateliê, um tamanho médio para grande, tá? Então, vamos lá? Olha isso aqui, gente, com o tema da Luluca, que coisa mais linda, as meninas amam, né? Vocês vão poder ver todos os modelinhos que eu vou fazer dele, porque ele é super fácil, eu me apaixonei, quero fazer vários, lá no meu Instagram, arroba Sacha Langea Laços, aproveita e já me segue. E se você gosta do meu trabalho, gosta dos meus laços e quer comprar um laço meu, é só vocês acessarem lá o meu site, www.sachelandialacos.com.br, tá aí também na descrição do vídeo. Gente, a descrição do vídeo é aqui nesse cantinho, ó, aqui embaixo, onde está o meu dedinho, ó, na parte direita, inferior, tem uma seta, vocês cliquem ali, vai aparecer a descrição do vídeo. Então, tem o contato de todos os meus fornecedores, também tem o link do meu Instagram e também tem o endereço do meu site, na minha loja virtual, tá bom? Então, vamos lá, gente? Ó, estou usando fita número 9, 38 milímetros, laço estilo Diva 2, medida da Sachelândia, tá? Ó, quatro pedaços com 32 centímetros, dois pedaços com 28 centímetros e dois pedaços com 11 centímetros. Pra fazer a base, eu usei, é um catamento simples, tá? Eu usei o gabarito de 10 centímetros, tá bom? Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês, já deixei um lado pronto, ó, 100% artifitas, tá? Em cima, eu usei a texturizada, num tom de amarelo, eu não quis o amarelão, quis o amarelo mais claro, pra ficar mais delicado, tá? Não pesar tanto as cores e tô usando aqui, uma fita que faz alusão lá, aquela rachinha famosa, tá? Então, são essas aqui, ó, que eu tô usando, tá? Nessa composição aqui. Pro da Luluca, eu usei a fita estampada da Luluca, a branca por dentro e esse tom de rosa aqui, fitas lisas da Artifitas, tá? Tanto as lisas quanto a estampada aqui. E esse aqui, tanto a lisa quanto as lisas, a estampada e a texturizada, tudo artifitas, gente. Então, vamos lá. Vou fazer aqui o estilo, ó, o meu pedaço de 32 centímetros, como eu já deixei um lado pronto, aqui tem dois pedaços, já deixei selado. Eu quero essa parte de vermelho com bolinha branca e a estampa virada pra cima. Então, vou marcar aqui o meio do laço, vou marcar aqui na parte preta, ó. Tá? Vou mostrar pra vocês o jeito que eu faço, tá, gente? Então, ó, eu junto aqui as pontinhas pra baixo, boto a esquerda sobre a direita, trabalho com a estampa pra cima, então, só viro, ó, tá? Vou pegar essa parte e vou virar aqui pra cima. Eu aqui, pra ficar mais fácil, eu quero colocar essa ponta no meio do laço. Então, ó, pra ficar bem prático pra vocês, pra quem tá iniciando principalmente, eu pego aqui o lado esquerdo, ó. E marco o lado esquerdo. Então, eu pego a pontinha e vou colocar bem aqui na marcação do meio da fita, tá? E aqui eu vou ver o meio da distância, a metade, né, dessa distância aqui, entre essa pontinha e essa. Eu vou pegar um alfinete e vou marcar aqui também. Fica desse jeito aqui, tá? E agora eu só trago um alfinete até o outro, tá? Ó. Desse jeito aqui. Vou pegar dois biquinhos de pato, vou colocar aqui um de cada lado. E vou reservar aqui, ó. Tá? Vou pegar o meu pedaço com 28 centímetros, vou juntar as duas pontas e vou marcar o meio também. Tá? Então, vou colocar aqui um outro alfinete pra marcar o meio. É muito, 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 muito fácil, gente, esse modelinho, tá? Ele é uma delícia de fazer, tem certeza que vocês vão adorar. Meu estilo tá aqui, eu vou vir aqui na parte de trás dele, ó. E vou colocar o alfinete em cima dos outros alfinetes, aqui, ó. Todos os alfinetes juntos, tá? Assim. Metade aqui. Vou deixar eles todos alinhados, ó. Pera aí, deixa eu só arrumar aqui. Aqui em cima, ó, tudo alinhadinho. Pego o bico de pato, ó, eu vou prender. Posso até virar pra frente já, ó. Deixa tudo aqui alinhado, aqui em cima, tudo bonitinho. Vai ficar desse jeito. E agora, eu vou só pegar essa ponta e vou encaixar, ó, aqui por dentro do buraquinho. Então, ó, coloco a pontinha. Vou puxar aqui. Do mesmo jeito que eu puxei, eu vou, ó... Não vou cruzar aqui, tá? Diferente do Diva. Nesse aqui, eu pego a fita que eu acabei de puxar, ó, trago ela pra frente. Eu vou deixar ela alinhada aqui ao meu alfinete. Bem rente aqui, ó. Rente ao alfinete. Desse jeito, ó. Tá? Do outro lado, a mesma coisa. Vou pegar aqui a pontinha, passo aqui por dentro do buraquinho, ó, por baixo. Quando chegou aqui em cima, ó, puxei. Puxei, eu trago aqui pra cima do laço. E faço a mesma coisa, ó. Deixa a ponta rente aqui, ó. Ao alfinete. E rente aqui também, deixa tudo alinhadinho. Então, elas ficam retas, olha. Elas não se cruzam, tá? A que sai do lado direito, fica do lado direito. Rente ao alfinete. A que sai pelo lado esquerdo, fica a rente aqui também. Ao alfinete do ladinho esquerdo. Elas ficam, ó, paralelas. Tá? E agora, nós só vamos fazer o alinhado. Então, eu vou começar, ó, por cima. Organizo aqui tudo, ó. Tá? Um ponto. Dois. Três. E quatro. Até aqui, ó, o alfinete. Já venho pro outro, ó. Mais quatro. Um. Soltar aqui. Deixa eu organizar, ó. Novamente, você vem aqui e organiza todas as fitas. Deixa tudo alinhadinho. Pra continuar. Dois. Três. E quatro, ó. Tá? Agora, eu vou soltar aqui todos os alfinetes. E vou franzir. Certifique-se na hora do alinhado, porque você tá pegando todas as pontinhas, tá? Junta aqui. Vou voltar com a agulha. Fica meio durinho, é assim mesmo, porque tem muita fita aqui. Tá? Então, é normal ficar mais grossinho. Então, eu volto aqui com a agulha, pra poder me dar firmeza aqui nesse... Nesse franzido, aqui nesse alinhado, tá? E agora, eu vou vir até aqui no meio. E vou... Dar um nozinho aqui, pra ele se arrematar. Tá? Pronto. Temos as duas partes prontas. E aqui, ó. Eu vou juntar com a cola quente, tá? Então, eu vou juntar aqui. Faço cola quente aqui no meu olhinho, ó. No franzido. E eu vou juntar aqui, ó. As duas partes, tá? Já arrumo o laço. Arrumo as fitas aqui nesse momento. Pronto. Pronto. Aqui ele dá essa aberturinha, tá vendo? Na lateral, que eu achei bem bacana, bem interessante. Aqui tá o catavento que eu fiz, ó. Como eu falei, eu fiz na base de 10 cm. É um catavento simples, uma volta só. Aqui, eu também fiz do mesmo jeito, mas eu usei duas fitas, tá? Então, eu coloquei uma fita mais à frente da outra, né? Deixei aqui meio centímetro, mais ou menos. E fui... Fiz a mesma coisa. É um catavento simples também, ó. Tá? Mas eu fiz com duas fitas. Aqui eu não quis fazer com duas fitas. Porque eu achei que se eu colocasse qualquer outra cor, não ia ficar tão bom. Porque eu queria dar uma quebrada no preto e no vermelho. Queria dar mais leveza pro tema, entendeu? Então, aí eu usei assim. Vou deixar aqui secando um pouquinho. Aqui eu já fiz o lacinho lateral. Lembrando que o lacinho lateral, ele é opcional, tá? Então, eu usei 11 cm, tá bom? Pra fazer. E ele nada mais é do que um gravatinho simples, ó. Então, eu vou só marcar o meio. É um laço bem rápido de fazer, tá? Pego aqui minha pontinha e passo da marcação do meio aproximadamente meio centímetro. Só um pouquinho, ó. Faço a mesma coisa aqui com o outro lado. Tá? E... Um... Dois. Eu comecei por cima, vou dar seis pontos, tá? Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Um laço bem pequenininho mesmo. Só pra dar um detalhe, tá? Se vocês quiserem, é claro. Vou dar aqui, vou dar aqui duas valsinhas. E pronto, ó. Cortei um nozinho simples. E vou fazer aqui... Lá, se ele já. Vou dar uma valsinha aqui com a fita número dois, que é a fita de dez milímetros. Nossa fita de acabamento, tá? Então, aqui vou dar... Só uma valsinha. Ai, peraí que soltou aqui. Porque a cola tá quente demais. Pronto. E aqui, eu vou dar uma valsinha. Cortar. Vou selar. E... Passa aqui a cola quente também. É que você só organiza, arruma o lacinho pra ele ficar arrumadinho, bonitinho. Tá? Gente, esses lacinhos com a fita texturizada, pequenininho, até pra fazer parzinho, pra criancinha pequena, fazer na faixinha de bebê, no velcro, fica lindo, tá? Lindo, lindo, lindo. Porque essas fitas texturizadas, elas são um luxo. Então, fica muito bonito mesmo. Nada pra fazer muita coisa. Não precisa mais nada. Só a fita texturizada, já fica lindo. Vou passar aqui cola quente atrás, na base. Botar o meu bico de pato. Eu tô usando o bico de pato de cinco e meio centímetros, tá? Pode ser de seis e meio também, mas esse tamanho é o tamanho que eu mais gosto de usar. Vou botar aqui cola quente na pontinha. E vou dar duas voltinhas aqui, ó. Passo cola aqui no meio. Espera um pouquinho secar. Vou dar mais uma voltinha aqui pra ficar bem bonitinho. Olha como ele fica perfeito. Venho aqui, vou dar mais um pingo de cola. Vou cortar aqui. E vou selar. Aqui, ó. Eu vou colocar cola aqui dentro também. Pra poder... Ixi, sujei aqui. Não tem problema, mas eu vou tirar. E vou fechar aqui. O miolinho. Aqui, como já tá quase frio, ó. Se eu puxar... Ó. Ela já vai sair. Pronto. Tá? Vamos lá, então, colar o lacinho na lateral. Eu passo cola aqui no miolo do lacinho. Eu venho aqui, ó. Na lateral, onde tem o cruzamento aqui das fitas, ó. E eu colo bem aqui. Como eu gosto dos laços mais fechadinhos, né? Não gosto de laço muito aberto. Muito largão. Então, eu coloco aqui, ele já dá mais uma fechadinha aqui na lateralzinha. Aí, ele fica bem organizadinho, olha. Tá? Aqui, mesma coisa. Passo colinha aqui no miolo. Venho aqui, ó. Seguro aqui, onde eu tenho o cruzamento aqui dessas fitas. Eu só coloco o meu dedo aqui dentro, ó. E dou uma seguradinha. E aí, eu venho e colo o lacinho bem no meio. Ó. E aí, ele fica essa lindeza só. Olha aqui, aparecendo o detalhe da fita estampada por baixo. Que lindo. Aqui, eu vou só cortar as pontas. E aí, eu vou usar esse aplique lindo da Bia. Bia Caetano, www.biarteskm.com.br Segunda-feira, dia 5 de abril. Tem reposição no site dela. Tem cada coisa linda. Dá uma olhada lá no meu Instagram depois. Que eu vou estar postando aqui nesses dias, né? Até segunda-feira, dia 5. Eu vou estar postando os spoilers do que vai ter nessa reposição, tá? Vou usar a Upbone de 793, que é a cola que eu tô usando ultimamente. Que eu tô apaixonada. Cola, aplique de biscuit maravilhosamente bem. Esse aplique não é um aplique pequeno, é um aplique grande, tá? E ela cola muito bem. Ó, vou colocar aqui. Vem aqui dentro, ó. Olha como ele é grande esse aplique, tá? Vou dar um tempinho só pra secagem. Segurar, apertar bem aqui um pouquinho, tá? Não precisa de mais nada além da cola. Vocês não precisam colocar feltro atrás. Não precisa misturar com cola quente. Não precisa nada, gente. Só a 793 da Upbone já é suficiente. Ela gruda mesmo. Ó, acabei de colocar e a bonequinha já tá até presa. Lógico que ainda não secou. Mas já prendeu bem aqui, tá? Então, agora eu vou só deixar ela aqui no cantinho. E depois que estiver seco totalmente, eu vou decorar aqui a lateral dos meus lacinhos. E o resultado final vocês vão poder ver, lógico, lá no meu Instagram. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o comentário de vocês. Deixa o joinha, né? Que é muito bacana ver que vocês curtem o vídeo. Né? A gente tem todo um trabalho de trazer aqui, de editar. De mostrar as novidades pra vocês. Então, é muito bom quando vocês deixam o like. E deixam também o comentário, dizendo que gostam. Se vocês fizerem, não esqueçam de me marcar lá nos stories, né? No Instagram. Eu adoro repostar o trabalho de vocês. Pra mim é uma honra. E é isso, gente. Tá? Se cuidem. Tentem ficar em casa. Coisa tá feia por aí. E o artesanato, os laços, é uma maneira da gente se distrair e acabar um pouco com essa tristeza que tá acontecendo aí no nosso país, né? É isso, gente. Tá? Fiquem com Deus. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Vai lá no Instagram ver tudo, hein? Tchau, tchau.